Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 218 Tatu garante a Anjinha que não voltará a estudar. Raíssa convence Camila a terminar o colégio. Serginho convida Rita e Felipe para viajar com ele e Guga. A turma começa a reforma da biblioteca. Lígia não aceita que nem na viagem com Rita e Felipe. Lara demite Leila. Beto se declara para Maggie. Max sofre para arrumar um emprego. Henrique revela a fake Vinícius que seu namoro com Faf é uma farsa e Bibi ouve. A recepcionista da pousada se recusa a acolher Serginho e Guga.